A Secretaria Estadual de Educação instituiu uma comissão para discutir o sistema de ensino ciclado em Mato Grosso. O método é usado em todo o país. Ele prevê o aluno não pode ser reprovado, ainda que não alcance a média estipulada pela instituição de ensino. O ciclo de formação humana como metodologia de ensino seria um dos principais problemas enfrentados por estudantes e educadores de Mato Grosso. Para esta diretora de escola, muitos alunos terminam o nono ano sem o conhecimento que deveriam ter. Você manda o aluno fazer uma leitura, ele tem dificuldade. Há muitos que são bons, mas há um número bem maior de alunos com deficiência em leitura, em escrita e em interpretação de texto. Conhecimento? Conhecimento geral fica comprometido. O sistema de ensino ciclado em Mato Grosso é o método usado em todo o país. Preconiza que o aluno não pode ser reprovado, ainda que não alcance a média estipulada pela instituição de ensino e tem sido criticado por educadores e até por pais. A criança fica desinteressada, ele fica desestimulado, ele não tem o comportamento nele na sala, é mais difícil, ele não presta atenção, dificulta o desenvolvimento da aula no dia a dia. Na realidade, eles estão sempre desinteressados. Para o sindicato dos professores, o ciclo de formação humana é eficiente na teoria, mas na prática a falta de estrutura nas escolas seria o grande problema. O que não tem dado certo dentro da educação brasileira, de um modo geral, e Mato Grosso não foge à regra, é uma questão muito simples. É a ausência da estrutura mínima necessária para fazer com que qualquer que seja o nome da concepção curricular adotada pela escola, os trabalhadores que ali estão tenham condição de desenvolvê-la. Então, não dá para poder falar numa concepção curricular por ciclo de formação humana, que prevê a formação integral do aluno no atual modelo que nós temos, onde, para citar um exemplo, onde tem situações que um professor só tem mais de 300 alunos, chega, tem caso de um professor ter 600 alunos para dar conta. Uma das principais referências para as políticas educacionais na educação básica é o IDEB, que é divulgado a cada dois anos. O indicador mede a qualidade do aprendizado e da infraestrutura das cerca de 190 mil unidades escolares de ensino fundamental e médio em todo o Brasil. Em Mato Grosso, já teve a segunda pior nota. Diante do retrato, a Secretaria de Estado de Educação criou uma comissão para discutir o ciclo de formação humana. Vamos ter nos próximos 180 dias uma discussão com algumas organizações e entidades e universidades para discutir um tema que é de relevante importância e idade de Mato Grosso, que é o ciclo de formação humana que está implantado nas nossas escolas estaduais. E isso acontecerá porque nós recebemos aqui na Secretaria de Educação e o governador, durante a campanha e já como governador, várias reclamações que a forma como estão organizadas as nossas escolas não estão funcionando a contento. Com a organização curricular por ciclo, nós tivemos uma coisa chamada democratização do acesso à escola. Então, o que acontecia na série? Todos os alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, como o sistema era de nota, quando chegavam no terceiro bimestre, todo aluno já sabia se ele iria aprovar ou não. Então, portanto, a escola seriada promoveu uma exclusão muito grande dos nossos estudantes. Prova disso é que hoje o Estado precisa recorrer à chamada educação de jovens e adultos e ter aí uma medida compensatória para que esses alunos possam estar estudando no período noturno. A responsabilidade pelos trabalhos é da Secretaria de Educação, mas nós não podemos agir de forma isolada. A educação é um direito de todos e responsabilidade do Estado. E nesse caso, a representação do Estado e da sociedade estarão presentes pensando naquilo que deve e poderá ser o melhor para a educação de Mato Grosso.